Boa pessoal, aqui quem fala, eu amo o Game. E bem, hoje irei trazer a segunda parte da teoria do O que aconteceria se Tranks e Goten ficassem na sala do tempo? Bom, hoje iremos continuar nessa história, lembrando que Eu criei um Discord no canal, vai estar aí embaixo na descrição E também, uma coisa, eu irei mudar um pouco do tipo de edição Não vai mudar muito, eu só vou adicionar algumas coisas Como por exemplo, em alguns momentos vai ter imagens do jogo Dragon Mountain Universe 2 Já que eu encontrei alguns mods lá Que sempre vai ilustrar muito bem as cenas que estão acontecendo Já deixa o like, entra no Discord do canal e bora pra teoria Essa parte irá começar logo após o término da outra Com Tranks e Goten matando Frieza Como dito anteriormente, Vegeta aceitou, mas não se importou muito Então, Whis se aproxima, falando que Gostou de ver o potencial dos dois E que eles seriam belos candidatos para Deus da Destruição E eles ficam meio sem entender o papo, mas até aí tudo bem Mas então Whis propõe que Os dois vão treinar com ele no mundo do Senhor Bills Para poderem ficar mais fortes ainda Eles recusam inicialmente Porém, lembrando que uma coisa que Piccolo diz na sala do tempo Que Goku e Vegeta não estariam ali para sempre E que a Terra iria precisar de novos protetores Eles então aceitam meio relutantes E vão partir daqui a alguns dias para o leito de Bills Bom, como podem ver A história já mudou muito Pois agora eles irão treinar junto com Goku e Vegeta Tendo treinamento de Wills Entretanto Piccolo, que também ficou preso na sala do tempo E consecutivamente mais forte Decidiu que ia treinar sozinho Porém, normalmente um treino muito mais pesado do que ele geralmente fazia Pois agora estava muito mais poderoso E não queria ficar para trás Já que conseguiu um poder incrível E não poderia perder a chance de se igualar a Goku e Vegeta Piccolo treinou alguns dias Mas então finalmente notou que não conseguiria evoluir muito Se treinar sozinho Então ele aproveita que o Wills estava passando na Terra Para pegar Tranks e Goten e pede para ir junto Wills fica curioso Mas então Tranks e Goten imploram para o anjo Que aceita Então os três voam para o planeta de Bills Finalmente chegaram Então a história ocorreu desse jeito Com Piccolo, Tranks e Goten treinando junto com Goku e Vegeta Sob a pupila de Wills Enquanto Bills na maioria do tempo treinava ou observava Os meses foram se passando E assim como na história original Champa apareceu Com a chegada de Champa, os acontecimentos do Argo O universo 7 com o universo 7 aconteceriam Com a briga de Champa e Bills para quem cria a Terra Então, Goku supõe um torneio Com que deixa Tranks e Goten animados Pois fazia tempo que eles não lutavam em um torneio Piccolo fica um pouco gracioso Mas também aceita participar E Vegeta aceita participar Pois Tranks perguntou se Laird tinha outros Saiyajins como os pais dele E a Anjo Vados acabou falando que sim O que aumentou a curiosidade de Vegeta O tempo se passou E finalmente o torneio começou A formação da equipe do universo 7 seria Tranks, Goten, Goku, Vegeta e Piccolo Que vem do original Que foi Piccolo, Majin Buu, Monaka, Goku e Vegeta Pelas mudanças de personagem A sequencia das lutas acabou mudando A de Goten com Botamo A luta se inicia parecida com a do Goku Ao perceber que seu inimigo não recebia os danos Foi mais ágil que seu pai E lançou um Kamehameha na direção dele Mas foi uma distração Pois ele rapidamente foi para trás do oponente E segurou sua perna E se transformou em Super Saiyajin 1 O que assustou Kyabe Pois nunca tinha visto aquela transformação Então 50 vezes mais forte E por fim não sai ele para fora da arena Assim ganhando o primeiro confronto A luta seguinte é de Frost contra Tranks Não iria ser tão bonzinho E partiu para cima com tudo contra Frost Pois ele imaginou que Frost poderia ter um poder semelhante a Frieza E não queria perder de qualquer jeito Frost então sem rodeio já se transforma na sua última forma Já que Goku não iria ficar conversando com ele Então ele perceberia que ele iria conseguir vencer E então Franks se transforma em Super Saiyajin E quando Frost iria tentar mudar seus jogos sujos contra Tranks Tranks era mais atento e percebeu o que aconteceu E então se desviar do golpe sujo E por fim desfile um sujo tão forte em Frost Que o levaria para a beirada da arena E para finalizar ele lançou um Galirigain Frost Que o derrubou da arena A terceira luta seria entre Piccolo e Rito Os dois carecas iriam se enfrentar no combate Piccolo iria com dor na direção de Rito Porém ele iria se derrotar em poucos golpes Pois ele não teria tempo e nem força inicial o suficiente Para analisar o salto no tempo Coisa que o salto conseguiria notar Se tivesse outra pessoa lutando e ele estivesse olhando por fora A quarta luta se inicia com Kyabe e Vegeta Ela acontece como na história original Com Kyabe pedindo para ser treinado por Vegeta no meio do combate E se transformando em Super Saiyajin Mas logo então sendo finalizado por Vegeta Até agora o universo 6 possui apenas uma vitória A próxima luta agora entre Goku e Maguita Goku luta contra Maguita A luta seria bem semelhante que se fosse Vegeta contra Maguita Goku tentaria segurar Maguita Mas iria falhar E então percebe que ele era muito pesado E então ele decide lançar um Super Kamen Hameha na direção de Maguita Que o manda para fora da arena E isso transformado em Super Saiyajin Assim Fiendas iria o torneio não? Não As regras mudaram Pelo período de chama Se Rito vencesse todos os outros Ele sairia campeão Nils cantando vantagem Decide então aceitar a nova regra A nova rodada se inicia Iniciando a luta com Tranks Rito começa a lutar com Tranks Que se sente pressionado E já estava começando a entender um pouco o salto no tempo Mas mesmo se ter sumando Super Saiyajin U Ele acaba sendo derrotado por Hit Que impressiona Goku e Piccolo A nova luta se inicia Sendo agora Goten e Hit Goten de Venge Tranks Parecia mais confiante Ele se gravava dizendo que tinha uma carta na manga De Venge Tranks O que deixou Tranks curioso Por ser novo Goten quase todo o tempo E não tinha notado nada de diferente No meio da luta Goten acaba levando uma surra E então se transforma Super Saiyajin U Equilibrando o combate E quando ele iria quase ser derrotado Ele se afasta Por pouco Então Ace Dizendo que esperava usar Aeson Em um treinamento contra o pai dele Ele então carrega seu Ki E por fim Se transforma em Super Saiyajin 2 O que deixou Goku um pouco surpreso Por ver seu filho mais novo naquela forma E então continuou lutando contra Hit Ki se sente um pouco mais pressionado Já que o poder de Goten havia dobrado Mas então Hit se adapta ao estado de Goten E por fim o finaliza Agora era a vez de Vegeta Vegeta sem rodeio Se transforma em Super Saiyajin Blue E parte para cima A luta é um pouco mais interessante Que na sua original Pois Vegeta já estava manjando Um pouco mais o salto do tempo de Hit Mas ainda assim Ele foi pego de surpresa E por fim derrotado Mas desgastando um pouco Hit Então a última luta inicia Goku vs Hit Essa aqui vai ter um acontecimento diferente Pois Hit já está um pouco mais cansado No último Hit Se adaptando mais Ele ainda estaria cansado Pois lutou contra 3 guerreiros Antes de Goku Goku então começou a lutar Começando um pouco Para Hit tentar se acostumar um pouco mais E se cansar menos Então Goku finalmente utiliza Seu Super Saiyajin Blue E diferente dessa original Goku utiliza o Perfect Super Saiyajin Blue Pois eu estou levando em conta o Mangá Na qual Goku Não utiliza o Kaioken lá E sim uma variante do Super Saiyajin O que eu iria te usar aqui também Goku ganha de Hit por pouco E diz que quer lutar com ele outro dia Com ambos podendo usar seu poder total Bom Essa foi a teoria Espero que tenham gostado Sembrando Tem um Discord no canal Ele ainda está pequeno Então passa lá para ele crescer E até o próximo vídeo